Chá, chá Ela disse para mim que quer fazer sucessagem até o dia amanhecer Feche os olhos, tira a roupa, chega d'água na boca, essa mina é pra valer Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sucessagem Tatarada, 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 rebola, pisco o olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Cassimacos perguntou, ela disse, tô empolgada Tatarada, 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 rebola, pisco o olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Cassimacos perguntou, ela disse, tô empolgada Querendo fazer amor, ela disse, tô tarada, a cena dela foi nós mesmo que roubou Ligou no celular, tô soltinha, vem aqui, nós vamos ir, nós vamos ir, nós vamos ir, te quero todinha assim Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem Eu vou ouvir de levinho, começo com a massagem, o clima vai esquentando, vai começar a sucessagem Tatarada, 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 rebola, pisco o olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Cassimacos perguntou, ela disse, tô empolgada Tatarada, 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 rebola, pisco o olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Cassimacos perguntou, ela disse, tô empolgada Tatarada, 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 rebola, pisco o olho e faz cara de safada Tatarada, 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 Cassimacos perguntou, ela disse, tô empolgada Tô empolgada